A CIDADE NO BRASIL 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 Tô no peito, calma. Vamos pro hospital. Ah, moça, por favor. Calma, calma. Vocês estavam em emergências? Bom dia. E tem um senhor aqui ao meu lado, tá passando muito mal, tá com dor no peito. Meu amigo tá com muita dor no peito. Tá calma, tá? A Júlia já tá chegando. Tchau. Tchau.